Um dia tomaré esse vaso a mim de outra dia Um dia tomaré esse vaso a mim de outra dia Eu sei que um dia meu último vaso me liberará Um dia tomaré esse vaso me liberará Um dia tomaré esse vaso a mim de outra dia Um dia tomaré esse vaso me liberará 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 Gosto e amor perfeito Um dia tomarei esse passo A minha interopatia Um dia tomarei esse passo A minha interopatia Sei que um dia E o último passo me liberará Vou por a minha interopatia E a minha interopatia E agora na próxima colina Puedo ver a victoria Em este pulso Esse diabolo Tiene que fugir O ejército de Deus Marcha adelante Aniquilale o inimigo Veo a Jesus O rei Que virei a buscarme Um dia Um dia Um dia tomarei esse passo A minha interopatia Um dia Tomarei esse passo A minha interopatia Sei que um dia E o último passo Me liberará Vou por a minha interopatia E agora na minha interopatia E agora na minha interopatia E agora na próxima colina Puedo ver a victoria E agora na minha interopatia E agora na Xin Adomarei esse passo a minha teofania Eu sei que um dia meu último passo me liberará Oigo a minha teofania que amarei Me ama para que suba, suba, mais alto Eu sei que um tempo, oh, tanto Suba, suba, mais alto A lo sobrenatural, oh, dovia, suba, mais alto A santo a dia é o especial Oigo a mim, te ouve Um dia, amado, um dia Um dia tomaré esse passo A mim, te ouve, um dia Um dia tomaré esse passo A mim, te ouve, um dia Sabes de que um dia E o último passo me liberará Oigo a mim, te ouve, um dia Llamado, um dia Oigo a mim, te ouve, um dia Llamado, um dia Oigo a mim, te ouve, um dia Llamado, um dia Llamado, um dia